Uma jornada na vida universitária começa agora para vários estudantes que entraram na UFSJ. Eles encararam várias questões de provas para chegarem até aqui. Agora é a vez deles de encararem os desafios da vida universitária. Eu sou de Curitiba, Paraná, capital, e ficava 900 quilômetros daqui. Mas foi fácil, eu sempre quis morar longe, então eu adoro Minas, já vim para cá algumas vezes e foi legal me aventurar. A expectativa é de realizar um sonho, de ser médica, de poder fazer algo de bom para a sociedade. Parece que aqui tem todo esse suporte para isso, sabe, de fazer uma medicina mais humana. E isso está bem legal, né, porque é o tipo de medicina que eu sempre idealizei, que eu sempre quis. Acabou sendo mais tranquilo, não precisava de ter nervosismo, de ter tensão, nada, porque foi tudo bastante aconchegante. Muitos estudantes se empenham bastante para chegar à universidade. Um exemplo disso é a Isabela, que ano passado esteve na Mostra de Profissões da UFSJ e estudou bastante para chegar até o curso de Comunicação Social, que era o grande objetivo dela. E ela conseguiu. Hoje está entre os 50 alunos selecionados no curso de Jornalismo. Está sendo fantástico, porque eu sempre idealizei isso e quando eu fui na Mostra, eu fui realmente para conhecer mais sobre o curso e agora vou poder experimentar na prática. Eu acho que vai ser muito proveitoso. No primeiro momento é um pouco assustador, porque é um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada, com a escola. Mas eu já tive contato com o pessoal pelo Facebook, pelo WhatsApp, nós até encontramos ontem. Então eu acho que está sendo bem receptivo até mesmo da parte dos veteranos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.